Não Esponja chegou a hora do Entrevista com o Especialista. Doutor Marcos. Muito prazer. Prazer em tê-lo. Todo meu. Doutor Marcos, o que é um sommelier? Cê tá um novo sommelier. Cê tá um novo sommelier. O que é um sommelier? É alguém que... Especialista em vinho. Uma pessoa que... Não. Alguns são, mas a grande maioria não. Qual a diferença entre vinho de uva e vinho de vulva? Vinho de uva é o fermentado. Vinho de vulva é a consequência. Cabernet, Romana Conté, vai se fuder. Troca de infame ou piadas? Piadas. Pedreiro, conhece algum que esteja terminando a obra no prazo? Pode passar no contato? O senhor está bêbado, senhor? Ainda não. Um vinho vai à escola e esquece de fazer a lição. Seus pais devem ser chamados pela direção ou bebida e direção não combinam? Bebida e direção definitivamente não combinam. A batalha dos vinhos na Noruega em 1950 foi inventada por mim quando? Napoleão. A roda da garrafa pode ser utilizada. Sério, desculpa. O senhor tem um olfato muito bom. E eu também. Por favor, pare de peidar durante a entrevista. Você leva para degustar um amigo seu que não responde. Seu amigo não escuta. Seu amigo não fala nada. Seu amigo não se mexe. Em quanto tempo o senhor vai perceber que ele morreu? O senhor tem que aceitar enterrar o seu amigo. Depois que bebeu uma garrafa de vinho. Vou chochar minha piroca no seu perro. É um comentário bem-vindo, sommeliers? Com certeza. Sempre. O senhor já degustou tanto vinho que acordou pelado na cama de Eddie Johnson? Não. Muito obrigada, senhor, pela sua entrevista. Muito obrigada. Prazer, boa noite. Bom, essa foi a entrevista com o nosso sommelier.